Olá amigos da TV Banqueta, estamos começando mais uma edição do Conexão Leão, programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas, aqui pelo canal 6 da NET para Nova Lima e toda a região. Ou você pode assistir também através do site www.tvbanqueta.com.br, você assiste qualquer parte do planeta. Ou depois você acessa através do canal do Youtube, conectando Conexão Leão TV Banqueta. O Conexão Leão tem a parceria saborosa e agradável da padaria Avenida, que é a mais nova sensação da cidade. Essa semana nós temos o prazer de falar com uma entidade muito interessante, uma entidade centenária parece, e muito forte no mundo inteiro, no planeta Terra inteiro. Vamos falar do escotismo, vamos falar com os escoteiros, pessoal aqui de Nova Lima, bacana, conhecido, tradicional. Estamos aqui com a nossa querida Irlene Silva Nunes, que é a chefona aqui dos escoteiros de Nova Lima. A Irlene, a diretora, vai explicar aqui o seu cargo, as suas funções. Está aqui com a gente, vai bater um papo. Nosso querido Antônio Luiz Soares, conhecido popularmente como Toninho, escoteiro antigo, como diz o outro, macaco velho da profissão aí, conhece tudo do escotismo, conhece a história, o histórico, vai nos ajudar bastante nesse bate-papo. E estamos aqui na ala esquerda, para renovar a idade do programa, trouxemos uma escoteira mirim, adolescente, a nossa querida Beatriz Mota Santos, que vai falar um pouco de como é ser um escoteiro na infância e na adolescência. Começando o Conexão Leão, falando sobre escotismo. É escotismo mesmo que fala? Irlene, que prazer ter você aqui no programa. É uma honra. Vamos falar mais sobre escotismo. Zé, para mim também é muito importante estar aqui, poder vir falar desse movimento que realmente é extraordinário, né? E que eu gosto muito. E o escotismo é esse movimento, como você mesmo falou, é um movimento mundial. e muito interessante. É realmente um plano educacional, é um movimento que forma melhores cidadãos, né? Pega a criança desde os seus seis anos de idade e vai até quando a gente quiser ficar, porque aí eu já estou com o meu 55, que eu estou por aqui, não tem limite. Você sempre tem um lugar dentro do movimento. Você, Irlene, está no movimento escotismo há muito tempo, Irlene? Movimento escoteiro, né? Escoteiro. Há muito tempo. Ainda solteira, jovem, eu participei durante bastante tempo. Depois me afastei um pouco, eu tive, fui casar e fui ter meus filhos. Cuidar da família. Cuidar da família. E retornei participando com a minha filha. Minha filha participa do movimento desde os sete anos de idade. Já tem 19 anos que ela está no movimento. Ela continua aqui no grupo escoteiro. Então eu fiquei afastada um tempo e retorno agora. Hoje você é a comandante, vamos dizer, a comandante geral do grupo, como é que chama? 13 Jexas. Fala aí, de novo. Aqui em Nova Lima o grupo chama 13º Grupo Escoteiro Expedicionário Assunção. Toninho vai contar melhor a história, né? Dessa homenagem aí ao Expedicionário Assunção. E você é diretora? Eu sou diretora presidente. Presidente desse grupo. Todos os grupos escoteiros têm uma hierarquia. No Brasil nós somos ligados à UEB, União dos Escoteiros do Brasil, que é ligado a outras instâncias, americano, né? Por causa daqui do continente americano, e também têm uma entidade mundial. E na estrutura, o grupo se compõe com uma diretoria, que normalmente é de adultos voluntários, né? Porque todo movimento é voluntário. E para os membros juvenis, que também é a medida do programa, a gente vai falando aí como eles se dividem. Muito bem. E na estrutura hierárquica tem um diretor-presidente, e eu fui escolhida, estou no meu segundo mandato, devo estar encerrando no fim do ano, e a gente segue. Vai passar o bastão para outro? Provavelmente. Muito bem. Isso é importante, colocação, explicação para o telespectador, que quer saber um pouco mais, o que é o escotismo, o que é ser um escoteiro. Nosso querido Toninho, figura conhecidíssima aqui da cidade, estou chamando de Toninho já de uma vez, não é Toninho? Todo mundo te conhece assim. Eu me sinto bem mais à vontade. Nova Alimense, e também um escoteiro de longa data, tem uma experiência larga. Conta um pouquinho do seu currículo como escoteiro. Pois é, tudo começa em 2006, quando meu filho Lucas, o meu filho mais velho, ele entrou como escoteiro, no Escoteiro Expedicional na Assunção. Eu e minha esposa, íamos levá-lo lá na sede do Escoteiro, ficávamos sentados por ali, e então o presidente do Grupo Escoteiro, Álvaro Luiz Pessoa, o BIM, né, como chamada aqui em Nova Alima, ele é muito conhecido meu, ele me fez um convite para estar participando do Grupo Escoteiro, como voluntário e tal. E isso é um grande chavão do movimento escoteiro, que o escotismo não se faça em família. É muito importante o envolvimento dos pais. Então, assim, desde então, em 2006, eu dei um suporte, quando precisava de mim algumas coisas, em 2007, eu me registrei e comecei a trilhar o escotismo aí, que é uma organização que não só educa o jovem, como o adulto também, né, foi muito bom, foi uma transformação muito boa na minha vida. Da sua vitrine já, então, 11 anos que você está nessa... 11 anos que eu estou registrado no escoteiro. Hoje você exerce a função de chefe escoteiro. Eu sou chefe escoteiro, eu tenho a minha formação dentro do escotismo, que o escotismo tem uma proposta de formação para adulto, né. Hoje eu sou chefe escoteiro, né. Comandando os adultos ou comandando todos os escoteiros do grupo? Não. Eu já passei por diversas sessões dentro do grupo escoteiro. Já fui chefe de tropa escoteira, já fui mestre pioneiro, né. E hoje estou como assistente da minha esposa, que é a chefe de sessão do Ramo Lobinho. E no Ramo Lobinho, eu, como fundo de cena deles, eu sou conhecido e sou tratado de uma forma muito carinhosa pelos lobinhos, como o Balu, que é aquele urso da história do mogul, do menino novo e tal. O urso Balu. Que característicamente é aquele que passa o conhecimento, que passa as leis, que ensina onde ele deve trilhar, né. Que abraça quando é preciso abraçar, mas dá o cocão necessário na hora de dar o cocão. Isso de uma forma lúdica do jeito, não é na prática, né. Muito bem, Tony. Ótima sua explicação, sua apresentação. Vou apresentar ali, do lado esquerdo, da nossa bancada, uma jovem, adolescente, Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Uma joia. Quanto tempo você está aí, nessa caminhada do escotismo? Cinco anos. Cinco anos. Qual que é a sua idade hoje? Treze. Treze anos. Então, começou lá no Lobinho, né. E hoje você já é escoteira. Escoteira Mirim. Qual que é essa diferença? O que é Lobinho, o que é Escoteira Mirim? Vou deixar pra você falar, porque a Helene está aqui coçando a língua pra falar. Vou falar, pode deixar que ela fale. Eu quero que você fale. É porque é se dividido por idade e o Lobinho é de seis anos a dez e meio. E escoteiro é de onze a quinze. Escoteiro Mirim. Não, não tem o Mirim. Não tem o Mirim. Ah, não, tem o Mirim, né? Mirim era lá o quinzezinho. Ah, já é escoteiro. É escoteiro só. De dez e meio a quinze. A quinze. E depois os quinze? É sênior, que é de quinze a dezoito. E depois os dezoito? Pioneiro, dezoito a vinte e três. Vinte e um. Vinte e um. Vinte e um. E depois, se quiser continuar, é chefe. Ah, ok. Então, todos que estiverem, Irlene, mais de vinte e três anos, qualquer escoteiro. Mais de vinte e um. Que quiser continuar no movimento, ele passa a ser um chefe. Ele já assume. Mesmo que ele não queira ser. Não, se ele não quiser, ele não vai ser. Não vai participar do movimento. Não vai participar do movimento. É interessante isso. Ou ele pode ajudar de outras formas. Por exemplo, a gente tem, ele pode ajudar colaborando na organização da própria sede, sendo um administrativo, por exemplo, ajudando na manutenção de material, controle de material. O importante também de dizer das idades, né, e dos ramos, é que cada um tem uma característica. Como o Tony começou a falar, os lobinhos, eles têm todo um fundo de cena, né, a questão lúdica, que é o menino lobo. Então, a partir da história do menino lobo, dos personagens da história, ele vai aprendendo várias coisas. para a sua vida cotidiana, para a sua formação mesmo, pessoal, escolar. Então, eles passam por essa fase. Aí eles vão amadurecendo. Aí vai chegando a uma idade que já não tem tanto aquela dedicação com essa história lúdica. Aí está na hora dele passar para o escoteiro. Aí quando ele vai para o escoteiro, ele começa a tomar mais conta das coisas dele. Aí ele vai aprender mais a questão mateira, do acampamento, uso de ferramentas mais apuradas, um pouco de sobrevivência. Aí ele chega nos 15. Nos 15, aí ele já tem uma responsabilidade ainda maior, mas também ainda no método escoteiro, que é aprender fazendo, vivendo em grupos, fazendo experiências, né, para ele ir aprendendo. E quando ele faz dos oito, aí ele já tem que tomar conta mesmo da história dele dentro do movimento. Então, é um ramo que eles decidem o que eles querem fazer. Tem as diretrizes que o movimento todo apresenta, mas eles começam a decidir. Eles é que falam, não, hoje nós queremos fazer a campanha tal, queremos fazer tal atividade. e tem a questão da formação deles. Eles têm objetivos a cumprir. E eles têm que cumprir, porque eles é que constroem essa história deles. muito bem. Ô Toninho, aproveitando o gancho da Irlene, então o Lobinho, a história do Lobinho foi buscada em cima da história do Mogli, o menino lobo, lá atrás. Do escotismo não tem nada a ver, só do Lobinho, que veio de lá. Bem, na verdade, fez-se necessário criar um ramo onde esses meninos pequenos pudessem praticar o escotismo. Porque até então, nos primórdios, eram jovens a partir dos 15 anos. E aí esses pequenininhos encantavam com a coisa e ficavam enrabichados ali, querendo participar. Então, fez-se necessário que o Baden-Paul, o fundador, criasse esse ramo desses meninos nessa faixa etária. Diminuir essa idade, né? E ele, então, buscou uma forma de criar um fundo de cena, e aí ele baseou-se na história da selva, do Riyad Krippin, que conta a história do Mogli, o menino lobo, mas na toda a sua essência. Hoje nós vimos aí nos filmes, no cinema, a Walt Disney fez, é uma história contada de uma forma diferente do que a gente pratica no escotismo. porque todo esse fundo de cena dessa história, a gente pega os valores, né? Os personagens, cada um tem essa característica de ser os valores e passar esses valores para o menino lobo. Então, nós, como chefes da sessão, incorporamos esse personagem, porque o chefe da sessão é tratado como aquela, que era o lobo, que era o líder da matilha lá toda, né? Tem a questão da bagueira, que é aquela onça, a pantera negra, o balu, que é o urso, a cotique, que é a foca branca, que é caracterizada pela sua generosidade, e por aí afora vai. E a gente trabalha com os meninos dessa forma e a gente faz com que eles nos tratem dessa forma, né? Ok, Tony. Vamos falar mais, vamos contar mais, você começou a falar do Balder, Balder Power. Nós vamos ter mais essa curiosidade, quem está nos assistindo, de conhecer um pouco mais dessa história, mas vai para o segundo bloco. Só para a gente finalizar esse bloco. Ô Beatriz, essa história aí do Mogli, é uma história que você, quando lá, Lobinho, você curtiu, assistiu bastante, leu bastante sobre o Mogli? Ah, eu gosto do Mogli até hoje. Assisti todos o que a Disney produziu sobre o Mogli, li a maioria dos livros que eu vi, gosto do Mogli até hoje. Foi isso que te entusiasmou a ser uma escoteira? O que que te chamou a atenção para ser uma escoteira? Ah, foi porque tinha muita gente lá, porque lá também é divertido, você aprende as coisas, chama a atenção, você faz almas amizades, você aprende tantas coisas. Muito bem, Beatriz. E você, como uma jovem promissora, que você é, já está no escotismo, está aí, crescendo dentro dessa entidade tão bacana, tão educadora, podemos dizer, assim como a Helene, como o Toninho, está todo mundo de olho nessa mesa bonita aí, está vendo? Essa, essa guloseima, todas essas guloseimas, esse bolo maravilhoso, viu Helene, suco sensacional, um cafezinho da hora, esse salgadinho, pão quentinho. Sofreguesa da Avenida Padaria, Padaria Avenida, você sabe que lá é bom, né Helene? Sei. Estacionamento na porta, segurança, a gente tem que ter cuidado, chega lá, a gente quer comer, quer comer de tudo. Então, Padaria Avenida, tudo de bom, viu Toninho? A pinta é um sucesso. Nova Lima, também, vem com o que trova lá, Helene? Trova. Padaria Avenida, para quem não sabe ainda, não teve oportunidade, está na Avenida José Bernardo de Barros, 187, ali bem próximo da subida do Cascado, Padaria Avenida, a mais nova sensação da cidade. Daqui a pouco, no segundo bloco, nós vamos contar um pouco da história do escotismo pelo mundo afora. Daqui a pouco tem mais Conexão, Leão? Canal Cidadão, Nova Lima e você! A Prefeitura e a Faculdade de Ciências Médicas oferecem práticas de saúde coletivas para a população. O convênio firmado, ele tem como objetivo proporcionar a cooperação entre serviço de saúde e instituição de ensino. Os alunos que estão em campo de estágio, de enfermagem e de medicina, estão tendo a oportunidade de vivenciar práticas de saúde coletiva. E a comunidade está ganhando mais serviços e atendimentos em saúde. As atividades de medicina são realizadas às quartas-feiras de manhã nas unidades básicas de saúde do Jardim Canadá, José de Almeida e Cascalho. As de enfermagem ocorrem de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde do Caique e Cascalho. Nessa parceria, a gente pretende também desenvolver projetos de intervenção onde os alunos deixam também uma contribuição ao serviço. A gente tem a oportunidade de entender que aquele ambiente que a pessoa vive, a situação em que ela está inserida, influencia muito na determinação do seu estado e que a gente chama de determinantes sociais. Quando a gente recebe acadêmico, a gente recebe informações sempre novas. Eles ganham na agilidade do atendimento também. Quando eles chegam, eles chegam com tanta informação nova, coisas que eles veem, desafiam o próprio preceptor a estudar mais. A experiência é de grande relevância porque ela agrega diretamente no currículo do acadêmico. O acadêmico tem um contato imenso com o paciente onde ele pode se apropriar da profissão mesmo, de ser um enfermeiro no dia a dia aqui dentro junto com os profissionais da UBS. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade. De volta com o Conexão Leão Hoje falando sobre o escotismo Estamos aqui com os escoteiros sensacionais, maravilhosos aqui de Nova Lima Toninho é um deles Toninho Como é que começou essa história do escotismo aí pelo mundo? Quando e como? Isso começou a acontecer na Inglaterra, né? O fundador do escotismo Robert Stephenson Smith Badenpower mais conhecido como Badenpower e tratado de uma forma carinhosa como Bipi Ele escrevia alguns almanacs de atividade Como hoje a gente tem alguns livros aí que chama Destrua esse livro que você tem algumas atividades que você vai fazendo Ele escrevia esses almanacs com coisas que os jovens podiam fazer Isso virou uma febre lá na Inglaterra Isso quando? Isso em 1919 Em 1900 e... Não, antes um pouco Foi antes um pouco Foi em 1907 Mais ou menos Em 1907 ele criou Ou seja, o escotismo pelo mundo tem mais de 100 anos Tem mais de 100 anos Mais de 100 anos E aí ele em 1907 ele junta 20 jovens e faz o primeiro acampamento escoteiro na ilha de Brownsea E daí pra frente deslanchou a coisa E ele era um oficial das forças armadas da Inglaterra, né? E acaba que lá o rei um dia resolve dar uma baixa pra ele no cargo de general e fala vai cuidar do que você criou E aí ele assume isso aí e começa a difundir o escotismo pelo mundo E no Brasil? Quando é que chegou? Em 1910 Rapidamente Um almirante da Marinha Brasileira lá veio no Encouraçado de lá pra cá e ele veio trazendo essa ideia e chegou no Rio de Janeiro e ele começou a formar o primeiro grupo escoteiro e tal e aí começou a divulgar a coisa em Nova Lima em 1943 com o doutor Mário Gomides Morgan que ele estudava em Juiz de Fora no Grammary e ele teve um contato com uma organização muito semelhante ao escotismo e então ele volta pra Nova Lima e traz o escotismo pra Nova Lima e Nova Lima funda o primeiro grupo escoteiro que era o grupo escoteiro Nova Lima ou 13 grupos escoteiros Nova Lima E lá e depois teve uma outra denominação E se desfaz Em Nova Lima chegou a ter me parece três ou quatro grupos escoteiros Esse primeiro grupo escoteiro ele tinha 200 escoteiros 150 lobinhos e depois fundaram outros grupos escoteiros um deles era o Coronel Vicente Torres eu não lembro bem o nome dos outros Eu sei que em 1967 esse grupo escoteiro que era o grupo escoteiro Nova Lima Eles pararam né Toninho? Pararam o tempo Todos acabaram E em 67 o seu Cornelio O seu Cornelio famoso O famoso O escoteiro Talvez o mais famoso escoteiro de Nova Lima É o mais conhecido As pessoas fazem muita referência a ele Ele reabriu esse grupo Em 1967 Ele escolheu como patrono do grupo Em vez de se chamar grupo escoteiro Nova Lima Passou a se chamar grupo escoteiro Expedicionário Assunção E honraria o Expedicionário Assunção Que apesar de não ser Nova Lima Mas morava em Nova Lima A família dele toda morava aqui Ele esteve na guerra E pós-guerra Já tinha terminado a guerra O vip que ele estava passando Passou numa mina E explodiu E ele veio a morrer E o seu Cornelio Fez essa homenagem Colocando o nome Mas justo a homenagem Por sinal Ô Helene Qual que é a função De um escoteiro? O que é ser um escoteiro? Explica pra gente Que isso é muito importante Eu vou conversar Aí acho que vou responder Seguindo aqui Sou Cornelio Ele funda o grupo em 67 E de lá pra cá O grupo não parou mais Então nós completamos Inclusive no ano passado A gente completou 50 anos De existência do grupo E estamos caminhando A função do escoteiro Eu não sei se seria A função do escoteiro O movimento escoteiro Ele vem pra Ele tem esse objetivo Educacional A gente insiste nisso Porque ele vai Educar jovens Pra que eles tenham Uma concepção De vida De sociedade Melhor E o que a gente vê É isso mesmo Pessoas que viveram O movimento escoteiro Que vivenciaram Eles têm uma formação Cidadã Social Melhor Melhor Mais apurada Do que outros Sim Porque eles vêm Nessa construção Então como a gente Começou falando Que cada um tem O seu papel Tem as suas características Seu ramo O que eu diria Por exemplo Quando você pergunta Qual que é a função Do escoteiro Eu acho que é ser Um cidadão Melhor Essa é a função Aí eu te falo assim Minha filha Por exemplo A minha filha Ela tem Ela está no movimento Desde Lobinha Que é uma característica Que a gente já vê Na Beatriz Que a gente vê Em outros jovens Que já estão Terminando o seu ciclo Eles são pessoas De opinião Com caráter Bem afinado Eles se responsabilizam Por aquilo Que eles Se comprometem Eles têm Esse compromisso Eles são pessoas Que o sim É sim O não É não Então o movimento Traz isso Para a pessoa Essa positividade Essa firmeza Capacidade de resolução De problemas São pessoas Que vão assumindo Responsabilidades A Beatriz A Beatriz Dentro de cada ramo Eles têm uma organização Por exemplo Os lobinhos Eles se dividem Em matilhas Porque tem o grupo grande Mas tem os grupos pequenos Dentro da matilha Tem aquele que é responsável Em acompanhar Os outros Por quê? São novatos Eles precisam aprender Um pouco mais Beatriz Hoje Ela já assume isso Dentro da tropa escoteira A tropa escoteira Tem também os grupos menores As patrulhas E nas patrulhas Tem aquele escoteiro Que se responsabiliza Pelos outros Que tem que ter A responsabilidade De acompanhar Se os outros Estão Tendo Uma postura Adequada Se eles estão Apreendendo Aquele que está sendo dito Se eles estão Tendo Uma postura Contrária Ao que o movimento Diz Então Isso tudo Faz com que Esses meninos Esses jovens Eles tenham uma capacidade Melhor de se posicionar Frente à sociedade Então assim Porque eu vejo de mais positivo Volto a dizer O exemplo da minha filha É uma menina Que sabe se colocar Que tem opinião Que sabe discutir Que tem um espírito caridoso Sempre pensa no outro Então é essa formação Que o movimento Vem trazendo Que ajuda Que ajuda No crescimento E nós Adultos voluntários A gente tem Que seguir Esse caminho Aquele que não se encaixa Também nessa postura Colaborativa Formadora Ele não serve Para ser Um escotista Ou um chefe Porque a gente usa Os dois termos Ele pode ser o chefe Ele pode ser O termo também Que diz Dos adultos voluntários É escotista E como Toninho falou A gente vai se graduando E o movimento dá isso Então a gente se qualifica Nessa questão De como Extruir o outro A gente aprende Porque a gente Se é aprender fazendo Nós temos que saber também Então quando o menino Tem que aprender A Um básico Fazer uma comida O chefe tem que saber Para poder Quando tem que Por exemplo Eles foram Esse fim de semana Para uma atividade Distrital Porque Se organiza Dessa forma De repente Você vai querer contar Beatriz Beatriz foi Então eles tem que fazer E aquele que fizer E fizer bem E justificar O porquê Eles foram Criar pioneirias Então criar móvel Eu vi lá No vídeo Teve um Um grupo Que fez um Elevador De bambu Então isso tudo Motiva os meninos Até descobrir Qual é a opção Que eles tem Para a vida A criatividade Que é o caminho Que eles vão seguir Ótimo Mas fala Ô Beatriz Como é que é A vida De um lobinho E depois De um escoteiro Que eu estava Chamando de escoteiro Menino Mas já um escoteiro Como é que é a vida Ali já que você Está na fase escolar Precisa muito estudar Como é que você consegue Dividir o seu tempo Dá para dividir Dá para estudar E ser uma lobinha Ou uma escoteira Sem atraparar os estudos Ou até ajuda Até ajuda Porque ajuda A concentrar mais Você tem que separar O horário Que você vai fazer Cada coisa Ok Para você não ficar Meio perdido Não ir às coisas Tem que se organizar Direitinho Para poder Tipo estudar Para uma prova E ajudar A ensinar A fazer uma coisa Uma pioneiria Por exemplo Aí você tem que Se organizar Direitinho Para você conseguir Fazer tudo Junto E como é que E como é que são Os tempos Quais os momentos Da semana Que você Como lobinha Ou como escoteira Você tem que Dedicar para aquela Para essa atividade No sábado Principalmente Que é a reunião Lá Que já não tem aula Tranquilo Só que no sábado A resimbala Que às vezes tem aula E tem que decidir Para ver se tem alguma coisa Importante na aula Para ver se precisa de isso A hora do professor Vai fazer matéria Ou tem assim Mas normalmente Não precisa não Ele vai na O sábado Você foca mais Para os escoteiros Normalmente na Quinta Que eu vou Dar de casa Para a escola A gente faz Alguma coisa Lá em casa Para conseguir fazer Mais progressão Amar os Dísperos Distintivos Então dá para Conciliar as duas coisas E você Como uma adolescente Deze anos Deve Como quase toda adolescente Gostar muito Uma pizza Né Gosto Beatriz Então Lá na padaria avenida Você monta a pizza Do jeito que você quiser Está lá o Alessandro Que é um pizzaiolo Fantástico Conhece de pizza Adoidado Chega lá Você fala Eu quero isso Isso Aquilo Que é o recheio Da pizza Ele monta a pizza Do jeito que você quiser Quentinha Crocante Na hora Preço legal Pede seu refrigerante Seu suco A bebida Que você quiser Saudável Né E vai saborear Aquela pizza Lá na padaria avenida Padaria avenida Está na avenida José Bernardo de Barros 187 Bem próximo Da subida do Cascar Daqui a pouco Nós vamos falar mais Com Toninho Com a Erlene Com a Beatriz Sobre o escotismo Pelo mundo afora Canal Cidadão Nova Lima e você A Prefeitura E a Faculdade De Ciências Médicas Oferecem práticas De saúde coletivas Para a população O convênio firmado Ele tem como objetivo Proporcionar A cooperação Entre serviço de saúde E instituição de ensino Os alunos Que estão em campo De estágio De enfermagem E de medicina Estão tendo oportunidade De vivenciar Práticas de saúde coletiva E a comunidade Está ganhando Mais serviços E atendimentos Em saúde As atividades De medicina São realizadas Às quartas-feiras De manhã Nas unidades básicas De saúde Do Jardim Canadá José de Almeida E Cascalho As de enfermagem Ocorrem de segunda À sexta-feira Nas unidades básicas De saúde do CAIC E Cascalho Nessa parceria A gente pretende Também desenvolver Projetos de intervenção Onde os alunos Deixam também Uma contribuição Ao serviço A gente tem a oportunidade De entender Que aquele ambiente Que a pessoa vive A situação Em que ela está Inserida Influencia muito Na determinação Do seu estado E que a gente chama De determinantes sociais Quando a gente recebe Acadêmico A gente recebe Informações sempre novas Eles ganham Na agilidade Do atendimento Também Quando eles chegam Eles chegam Com tanta informação nova Coisas que eles veem Desafiam o próprio Preceptor A estudar mais A experiência É de grande relevância Porque ela agrega Diretamente No currículo Do acadêmico O acadêmico Ele tem um contato Imenso Com o paciente Onde ele pode Se apropriar Da profissão Mesmo De ser um enfermeiro No dia a dia Aqui dentro Junto com Os profissionais Da UBS Saiba mais Sobre as ações Da Prefeitura Em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial E no Jornal A Cidade Conexão Leão Está de volta Falando sobre o escotismo Estou aqui com a Beatriz Jovem escoteira De Nova Lima Ô Beatriz Estou vendo aí no seu uniforme Um monte de vários e vários adesivos Escudos O que significa isso aí? É isso que é distintivo Que você tem que cumprir alguns itens Você vai cumprindo os itens Que o site vai te pedindo Você pode tanto olhar quanto o site Que tem Ou quanto o livrinho de distintivo progressão Então quando você recebe esse uniforme Ele vem sem distintivo nenhum É isso? É E você vai adquirir os distintivos A partir do momento Que você efetua tarefas É Você vai cumprindo os itens Aí Ao quanto que você compre Aí você vai lá Fala pro chefe Aí o chefe olha se tal Tudo ok E vai lá se ok E vai lá te entrega Solicita Ele te entrega o distintivo É Deixa eu intervir um pouquinho Do lado de cá Do lado direito Ali acima Aqui é a nossa denominação A gente tem No ombro direito Minas Gerais Número 13 Que é o nosso grupo Ok Tem na frente Ainda no bolso esquerdo Tem a marca dos escoteiros do Brasil Não Bolso direito Desculpa E acima ali Esse Aquele distintivo ali Em cima A gente tem um O grupo escoteiro Ele é pontuado ano a ano A gente pode receber O O O distintivo de grupo padrão Ouro Bronze Ou prata Ano passado nós fomos ouro Esse ano Fomos bronze Mas ano que vem Nós vamos voltar a ser ouro Muito bem Porque nós estamos fazendo por isso Por onde né E ali é o registro anual Do outro lado A gente tem o birô Que é a marca também Do escotismo mundial E o escotismo brasileiro Que é o que tem ali O brasão ali embaixo Então O distintivo de promessa O distintivo de promessa Quando o escoteiro faz a promessa Que ele quer seguir o movimento escoteiro Então a gente recebe Esse distintivo de promessa E o lenço E o lenço também Que é a nossa marca E lá na manga Eles vão colocando Os distintivos De As tarefas Das tarefas cumpridas Dá um exemplo de um deles aí Beatriz Por exemplo Ok É de babá É de babá Então Desculpa Foi o que? Babá Nível 2 Babá nível 2 O que quer dizer babá nível 2? Isso Você vai cumprindo Você tem que cuidar De uma criança menor De 5 anos Cuidar de bebê Você tem que cuidar E quem são essas crianças? Como é que são escolhidas Essas crianças? Você tem que olhar Com esse examinador Você tem que escolher Uma pessoa Para te acompanhar Quando você está fazendo Nos itens Esse distintivo Para ver que você está fazendo direitinho Aí no caso No meu ensinador Eu estava sendo minha mãe Aí eu fiz tanto com minha irmã Quanto minha prima Que era bebezinha lá Quando eu ganhei Mas pode ser com uma outra pessoa? Pode Você por exemplo Pode ser Ajudar uma mãe Com que tem mais de uma criança E que está muito atarefada Por exemplo Com o trabalho Você pode dar ali uma ajuda É isso? Aham E esse distintivo Por exemplo Já que nós pegamos de babá Ele é tudo gradual Os lobinhos É um nível só Escoteiro Por exemplo Os sênios A gente conseguiu Que alguns Fizessem Em creches Por quê? Porque ele está mais velho Ele pode assumir Uma ação diferente E mais complexa Ele cumpriu Aí lá A creche Informava para a gente Ele cumpriu As tarefas Que ele tinha de cumprir Porque o método escoteiro Ele vem por escrito Para cada Distintivo Cada Nível Nível Que eles vão alcançando Tem o que eles têm que cumprir E aí tem babá O guia especialidades Ele tem especialidades De nível Ciência Tecnologia Esportos Técnica escoteira Cultura Arte e cultura E o menino vai escolher Dentro daqueles N possibilidades Que tem Qual que ele quer fazer E para cada uma Dessas Especialidades Que ele vai fazer Ele tem Os itens Que ele tem que cumprir A cada um terço Cumprido É um nível Então é nível 3 Se uma especialidade Lá Tem 12 itens Para ser cumprida Se ele cumpriu 4 Ele recebe o nível 1 Cumpriu 8 nível 2 Cumpriu 3 Cumpriu as 12 Nível 3 Ok Beatriz Para terminar Essa parte com você Te faz bem Ajudar as pessoas Como escoteira É isso Que é a função Do escoteiro Ajudar o próximo É É uma das próprias leis Que você tem que pensar No próximo ano De si mesmo Que você tem que Sempre estar disposta Para ajudar as outras pessoas Nas necessidades dela Está sempre ali Quando alguém Precisa de ajuda Para estar sempre Ajudando Sempre que possível Muito bem Beatriz Parabéns aí Por essa Por esse trabalho Por essa Sua versatilidade Ô Irlene Você que já está Bem rodada aí Nessa caminhada Do escotismo É Uma passagem Que você gostaria De estar Lembrando aqui Contando para nós Eu sei que você Teve várias Mas tem uma Em especial Eu queria Eu vou falar um pouquinho Do que a gente viveu Nos dois últimos anos Nós tivemos Um incidente Onde a nossa sede Houve um desmoronamento Do telhado E a gente reconstruiu Nos dois últimos anos A sua Desculpa Só para não perder O fio da meada A sede Do grupo escoteiro Do grupo escoteiro É aqui no Polo Esportivo dos Cristais Polo Esportivo Ele foi Em 2005 2006 Foi uma doação Houve uma sessão Da prefeitura Do espaço Ali E Na época MBR Construiu No estilo De cabana Ela é toda De eucalipto E Ela desmoronou Em outubro De 2015 De até Não 14 15 15 16 Já distrai E a gente Conseguiu Reconstruir Com a colaboração De todo mundo Foi um trabalho Assim Todo mundo O que? Todo mundo Da entidade Ou de pessoas De fora Pessoas de fora Que se propuseram Nos ajudar A colaborar Financeiramente A colaborar Com mão de obra Os meninos Pais Os escotistas E a gente Conseguiu Reconstruir O telhado Estamos ainda No processo De reconstrução E eu me sinto Muito orgulhosa Disso Porque foi Quando Quando eu fui Convidada Foi a própria Equipe Eu nunca Fiquei distante Do grupo escoteiro Mas eu não estava Lá o tempo todo Assim Ocupando Nenhum cargo Nenhuma função Lá direto Mas eles me chamaram Minha filha Principalmente E me pediram Vamos ajudar A gente a reconstruir E foi um trabalho Coletivo E isso foi Muito importante Porque a gente Colocou a meta E a gente Conseguiu cumprir Então quando foi Quando nós Comemoramos Os nossos 50 anos Em agosto Do ano passado Nós já estávamos Com o telhado Recuperado Hoje nós estamos Já organizando Uma estrutura Interna Porque é muito importante Os meninos A gente sentia Época de chuva Que não tinha sede Apareceu uma nuvem No céu Começava a chover O telefone começava E agora Onde vai ser a reunião E eles ficavam Muito agoniados Por isso Porque a gente Estava sem lugar A gente estava Sem a casa da gente Então assim Eu tenho orgulho De ter feito parte E conduzido A equipe toda Nessa reconstrução E com tanta colaboração Muito bem Ótimo Bacana Essa atividade Ô Tony Pegando esse gancho Da Helene O escotismo Qual que é Como é que se sustenta Tem colaboração de quem Colaboração externa Ou só dos colaboradores Só dos participantes De onde que vem O sustento Dessa atividade Dessa corporação mundial O escotismo É uma organização Sem fins lucrativos E o grupo escoteiro Cada grupo escoteiro Tem sua identidade própria Dando obediência A união dos escoteiros Do Brasil Mas cada grupo escoteiro Tem que caminhar Com suas próprias pernas Os grupos escoteiros Eles cobram mensalidade Aí vale de região O preço Nosso grupo escoteiro A gente tem uma mensalidade De 30 reais Que o jovem Colabora com essa mensalidade Um valor Bom, temos que considerar Possível Para qualquer pessoa pagar Não é Porque hoje Tudo tem custos Tudo tem preço Obviamente Essa mensalidade Ela não assegura Que o jovem Vai ter disponível Todas as atividades Que tem Porque a gente tem Atividades de nível local Nível distrital Regional Nacional E mundial E isso demanda Custo E aí vai Da condição de financeira De cada um participar E até mesmo Os pais se mobilizarem E fazerem promoções Para poder estar Levando os filhos Para essas atividades Não só os pais Levar os filhos Para as atividades Como também O grupo escoteiro Faz as promoções Para poder Angalhar Recurso Igual no caso Fazer a reforma Da sede Primeiro para atividades Que o grupo Pode custear Custear E é dessa forma Que caminha Nós temos Algumas pessoas Que também São voluntárias Anônimas Que não são escoteiros Não são Mas são voluntários São voluntários Não são muitos Mas são São importantes Da mesma forma Que nos ajudam Também como podem E Mesmo sendo Nessa quantia Que hoje A gente pede De 30 reais Aqueles que são Usuários Das políticas públicas Eles são isentos A gente tem isso Acordado O importante Para você Explicar Para o nosso Telespectador Que aquela criança Carente Que tem vontade De ser escoteiro Uma escoteira Ele pode fazer isso Dentro dessa política Sim A gente não Faz essa cobrança E temos Um apoio hoje Da prefeitura Por exemplo Isso desde quando A prefeitura Cedeu o espaço Foi feito um acordo Foi feito um Água e luz A gente não paga Como a gente está Dentro do ambiente Do poliesportivo Isso sai Sai na conta Do poder público E temos ajudado Também com alguns Transportes Então eu acho Que a gente A gente não pode negar Nessa colaboração Que a gente vem tendo Ao longo desses anos Todos Por exemplo Eles foram Para a campeoneira No fim de semana Para Betim Para Contagem Então a gente A gente solicitou A prefeitura Ceder o transporte Para levar Então quando é possível Isso acontece Sem problema nenhum Que nos ajuda muito Inclusive Muito bem E o Toninho Está aí nessa forma Física Bacana Não é Toninho? É Gosta de um bolo Um cafezinho Show de bola Olha só aquele bolo ali O bolo duplo Metade é chocolate E metade é baunilha Uma delícia Nós vamos degustar No final do programa Viu Toninho? Deixa eu Com aquele cafezinho Quentinho Tudo isso Cedido Ofertado Pela nossa querida Padaria Avenida Que você já é Cliente lá E Lene é A Beatriz também Que vai lá comer pizza Padaria Avenida Está na Avenida José Bernardo de Barros 187 Bem próximo Da subida do Cascar Daqui a pouco Tem o último bloco Do Conexão Leão Nós vamos falar Mais sobre escotismo Pelo mundo afora Até lá Até lá Canal Cidadão Nova Lima e você A Prefeitura e a Faculdade de Ciências Médicas Oferecem práticas de saúde coletivas Para a população O convênio firmado Ele tem como objetivo proporcionar a cooperação entre serviço de saúde e instituição de ensino Os alunos que estão em campo de estágio de enfermagem e de medicina estão tendo oportunidade de vivenciar práticas de saúde coletiva e a comunidade está ganhando mais serviços e atendimentos em saúde As atividades de medicina são realizadas às quartas-feiras de manhã nas unidades básicas de saúde do Jardim Canadá, José de Almeida e Cascalho As de enfermagem ocorrem de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde do Caique e Cascalho Nessa parceria a gente pretende também desenvolver projetos de intervenção onde os alunos deixam também uma contribuição ao serviço A gente tem a oportunidade de entender que aquele ambiente que a pessoa vive, a situação em que ela está inserida Influencia muito na determinação do seu estado e que a gente chama de determinantes sociais Quando a gente recebe acadêmico, a gente recebe informações sempre novas Eles ganham na agilidade do atendimento também Quando eles chegam, eles chegam com tanta informação nova, coisas que eles veem, desafiam o próprio preceptor a estudar mais A experiência é de grande relevância porque ela agrega diretamente no currículo do acadêmico O acadêmico tem um contato imenso com o paciente onde ele pode se apropriar da profissão mesmo De ser um enfermeiro no dia a dia aqui dentro junto com os profissionais da UBS Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade Último bloco do Conexão Leão Falando essa semana com os escoteiros de Nova Lima Irlene, está aí reclamando Do tempo, de atividade, vai aposentar, vai continuar sendo uma escoteira firme e forte Ah, uma vez escoteira, sempre escoteira E não me aperta, não Não tem aposentadoria, não, né? Não tem aposentadoria, não O espírito, o desejo, porque a gente reconhece o movimento como algo muito importante A gente não tem dúvida disso Mas, assim, não sei Realmente, no início do ano a gente deverá ter a eleição Uma nova diretoria A gente ainda não se posicionou em relação a isso É eleito? É eleito Existe uma eleição? Eleição Qualquer outro componente pode concorrer? Os pais Os pais podem concorrer? Os pais representam Então se eu for o pai de um escoteiro e não sou escoteiro Eu posso me candidatar a ser presidente? No nosso estatuto, os sêniores votam Os outros não, são representados pelos pais E todos os escotistas E a eleição é acirrada? Como é a eleição do nosso? A eleição agora próxima? Não, não é essa confusão É bem mais tranquila É mais tranquila, todo mundo muito mais apaziguado Acaba que chega bem no consenso A gente tem tido já um tempo chapa única Mas vai bem, a gente combina A gente faz uma proposta Mas é necessário, é importante porque valida Vai sempre, pelo que eu percebo dessa entidade Eu acho que vocês vão sempre pelo caminho mais fácil Mais lógico, mais... Harmonioso Harmonioso da história, né? Ô Toninho Desculpa te interrompendo Antes de você terminar Toninho Você também já está nessa longa estrada há um bom tempo Qual? Qual que é o futuro do escotismo no mundo? Vai estacionar onde está? Vai crescer? Vai expandir? Fala pra gente Olha, Zé O escotismo, um movimento que vem há 110 anos, né? É... E não parou Com a quantidade de escoteiros que tem pelo mundo É... O futuro do escotismo está aqui O futuro está aqui O presente Ele faz parte do presente Sobre o nosso comando Sobre a nossa orientação Né? Mas eles que tem que chegar aí E assumindo essa condição Eles é que tem que Futuramente Estão ocupando o cargo que a Irine ocupa A minha função A função dos chefes Porque eles é que tem que fazer essa história A gente começa A gente é simplesmente um personagem disso E eu acredito Que pelo tempo que tem essa organização Se fosse uma coisa ruim Não estaria perdurando Como é uma coisa muito boa E as pessoas Às vezes Não tem o conhecimento De o que é o escotismo Pra que ele serve Essa ferramenta Né? É... Onde que ela pode chegar Né? Eu na condição de pai Eu estou lá Porque eu levei meu filho Seu filho continua até hoje? Não Meu filho hoje está com 25 anos Ele já tomou um outro rumo Na vida dele Mas eu tenho ainda dois filhos Né? E a minha esposa também Então eu já tive um momento Que estávamos Eu, minha esposa E meus três filhos No grupo escoteiro Né? E eu acho que é muito isso E é muito bom Eu como pai Eu até deixo isso bem claro Para o público aí Olha Fica essa mensagem Falando como pai Eu indico, recomendo E assino embaixo como chefe É muito bom É muito bom mesmo Eu acho que Uma organização que mexe Com a formação do caráter da pessoa Né? Que ajuda a preparar ela para o mundo Inserindo nela os valores Acho que isso é muito importante A saber Que nós temos só duas horas semanais Para poder fazer esse trabalho, gente E é um trabalho que tem que ser Seguido dentro de casa A gente ajuda E os pais caminham Levando esse trabalho junto com a gente Bacana, Toninho Irlene Para a gente estar Encerrando Nosso papo Antes das despedidas E das mensagens Quais são os projetos futuros Para o grupo escoteiro Expedicionário Excusão Aqui de Nova Liga Tem projeto pronto já? A gente já começou Um trabalho de Ampliação do nosso grupo De chefes De voluntários Né? De adultos voluntários Então nós, com isso A gente conseguiu Aumentar A participação dos jovens Até no ano passado A gente girava em torno de Quarenta e poucos Cinquenta É Em torno de quarenta e poucos Jovens E os chefes assim Se desdobrando Porque cada ramo Ele tem uma característica E precisa do número certo De chefes De adultos Tomando conta Isso faz parte Do método escoteiro É A gente não pode Burlar isso Porque eles A gente tem Garantir segurança Que seja É uma coisa Bem feita Não dá pra Um fazer o papel De três Né? Então a gente está Trabalhando ainda Pra aumentar ainda mais Nossa A nossa turma De chefes De adultos voluntários Pra que a gente Possa aumentar ainda Mais a nossa possibilidade De receber Os jovens Hoje nós estamos Com sessenta e oito jovens Entre lobinhos E pioneiros Né? Que estão lá Que é o que a gente chama De Usa a expressão De membro juvenil Então a ideia é essa Acabar a sede Deixá-la Na Na Uma qualidade Assim Bem legal Pra que eles possam usar É Da melhor forma possível E fazer com que É Melhorar cada vez mais A nossa presença No município Quando você perguntava Pra Toninho Sobre Que eu quis interromper E que eu já esqueci Que eu ia falar Eu vou lembrar de novo Aí eu te falo Mas então é isso A gente tem essa ideia De melhorar A nossa equipe De chefes Porque aí a gente pode Absorver Mais os meninos Nós estamos com Hoje a nossa Esqueci Ah, eu lembrei Que eu queria Você perguntou pra Toninho E você achava que O movimento escoteiro Ia estagnar O movimento escoteiro Ele é muito Versátil Então por exemplo A gente ainda consegue Encantar O jovem A criança Com a história Do Mocle E a gente consegue Segurar os meninos Com a tecnologia Então o movimento Ele se atualiza Tem várias disputas Vários Vários Distintivos Que os meninos Vão ganhar Premiações Através da internet Então hoje Eles se monitoram Pela internet Eles conseguem alimentar Um programa Que a UEB tem Chama Paxto Ali se você Se Beatriz Entrar e chamar Pelo nome dela Tem tudo registrado Quando ela entrou Quando ela fez promessa Qual progressão Que ela já conseguiu Então isso também Encanta os meninos E eles criam Uma rede De conhecimento Muito grande Tem uma passagem Da minha filha Minha filha conseguiu Nós conseguimos fazer Porque ela fosse Para o Japão Há dois Três anos atrás Até hoje Ela troca Mensagens Com escotis Jovens escoteiros Que ela encontrou Do Japão E do mundo inteiro Então essa rede Os meninos Estiveram na Colômbia Então assim É uma rede Muito grande Então isso também Atrai os meninos Então é um dos motivos Que eu acho Que o movimento Não vai estagnar Porque eles seguem com isso Muito bom Muito importante Ô Toninho Eu não poderia Deixar de fazer Essa pergunta Que está Coçando aqui Na minha curiosidade Quando eu era criança A Helene Vocês vão lembrar Com certeza A Beatriz Não porque não pegou Essa época De ler gibis Revistinha em quadrinhos E a gente lia muito As histórias das Disney Do Tio Patinhas E os três sobrinhos Que eram O Guinho Zezinho E Luizinho Os três eram Lobinhos Escoteiros Meninos E as histórias E as histórias Eram muito interessantes Muito educativas Aquilo era realidade Ou aquilo é muito ficção Não é aquilo Que o Lobinho faz Ainda verdade Essa história Dos três sobrinhos Do Pato Donald Pato Donald É Eles Era uma forma De difundir De divulgar Os cotismos Alguma coisa Alguma essência Ali tem sim Tem a ver Isso E passa Algumas coisinhas Mas eles Criam uma história Usando aquela Roupagem Mas para passar Uma mensagem Legal Então foi positivo Positivo Inclusive Alguns almanacs Que estão sendo publicados Agora Retomaram a publicação Desses almanacs Talvez algumas edições Poucas edições Mas já fizeram Agora recentemente Alguma coisa Bacana Vamos começar Aqui as despedidas E as mensagens Começar pela mais jovem Do grupo A querida Beatriz Beatriz Você Está feliz Em ser uma escoteira Mas é claro Quer continuar sendo Sim Acha que tem futuro Aí no escotismo Muito Então olhando Para aquela câmera Faça a sua mensagem Para quem você quiser Convida as pessoas As crianças Os adolescentes Para fazer parte Desse grupo O espaço é todo seu Gente Gente Eu falei Eu falei com o café Pode falar O que eu vou falar Perdeu O fio da meada Então enquanto você Acha esse fio Eu vou pedir Para o Toninho Olhar para aquela câmera Toninho E passar a sua mensagem Dessa importante Entidade Que é O escotismo Pelo mundo afora Olhando para aquela câmera Faça a sua chamada Eu gostaria De evidenciar Talvez repetindo um pouco Eu como pai Como chefe escoteiro Tenho muito orgulho De fazer parte Desse movimento Convido a todos os pais Que possam trazer seus filhos Para conhecer o movimento escoteiro Pesquise na internet Você acha Tudo sobre escotismo Hoje E É um enriquecimento Muito grande Para o desenvolvimento Do jovem E a gente como pai A gente cresce junto Porque o pai Envolve Acaba se envolvendo Com o escotismo De forma indireta Ou direta Eu posso falar Que eu fui de forma direta E é muito bom Eu tive a oportunidade De estar crescendo Ver meus filhos crescerem Junto comigo Eu participando Não só como pai Porque lá Eu não sou No movimento escoteiro No grupo escoteiro Eu não sou pai Eu sou um chefe escoteiro Eu tenho que separar O joio do trio E é muito bom É muito bom Eu vejo meus filhos Hoje todos encaminhados A Helene também Vem a filha dela Encaminhada aí E traz com orgulho Dentro de si O que ela vivenciou Dentro do movimento escoteiro Então eu deixo Esse chamado aí Faça valer Faça um movimento Acontecer O Zé Ramon Perguntou Se ele vai perpetuar Para o futuro O futuro são vocês Venham para o movimento escoteiro Venham fazer Parte dessa família Onde você vai aprender fazendo Onde você vai ter uma atividade Ao ar livre Que é muito importante Vem para cá É muito bom Para mim Tanto como pai Como homem Como esposo E como chefe escoteiro Muito bom Muito bom mesmo Valeu Toninho Pela participação E só para Emendar um pouquinho Das suas palavras Eu que estou de fora Mas que sou admirador Desse movimento Acho que é uma grande ferramenta Para tirar As crianças E os adolescentes Do mundo das drogas Do mundo da violência Do mundo ruim E passar para o lado bom Exatamente Vejo o escotismo Como uma ferramenta Essencial Para isso Tomara que eu não esteja enganado Não está Achou aí A sua despedida A câmera está ali Sua última chance Beatriz Faz a sua despedida aí Manda ali Chama Convida as pessoas Seus coleguinhas As crianças E os adolescentes Para ser escoteiro Esquece o que você treinou E fala de novo Se eu não treinou Eu treinei também não Beatriz Mas a gente sabe Que você quer falar o bem Quer chamar as pessoas Para poder ser escoteiro Não é isso? Quer mandar um abraço Para alguém Para seu pai Para sua mãe Para seus irmãos Para seus colegas Então Muito obrigada Pela sua participação Viu? Foi muito interessante Sua participação Nesse bate-papo Helene Muito obrigado por você Que está aí Um pouco gripada Mas mesmo assim Saiu lá do seu Aconchego Para poder Estar aqui Estar aqui Bater um papo com a gente Olhando para aquela câmera O espaço é seu Sua despedida E a sua mensagem Eu queria agradecer Essa oportunidade De a gente estar aqui Que é um momento Onde a gente A gente tem A condição De estar difundindo O movimento escoteiro Essa maravilha Que é realmente Um movimento Queria agradecer Ao município de Nova Lima As pessoas de Nova Lima Que nos olham Também com carinho A gente recebe Muito incentivo As pessoas Querem saber Querem saber Como que está o movimento A gente vê Nas pessoas Muito carinho Com o movimento Então eu quero agradecer Ao município todo Todas as pessoas Dizer que aqueles Que estiverem dispostos A trabalhar conosco A estar nos ajudando A cuidar dessas crianças Desses adolescentes É só nos procurar Nós temos Uma página Que é o www.13 Numeral 1 3 Jexas Que é o G E X A S .com.br Através desse Canal Vocês podem Falar conosco Mandar mensagens Escrever os seus filhos Escrever os jovens As crianças Para participar conosco Por enquanto Nós estamos sem vaga Mas no início do ano A gente vai voltar A chamar as crianças Para Agregarem Aos que já estão Muito obrigada Obrigada Zé Raimundo Obrigada ao programa Ao Conexão Leão Por essa oportunidade De a gente estar aqui Obrigada Obrigado Obrigado a vocês Lely Obrigado Toninho Também pela disponibilidade Obrigado Beatriz Conexão Leão Está chegando Ao seu final E a semana que vem Tem mais Se Deus quiser Até a próxima Música Tchau, tchau.